Olá, boa tarde a todos. Nós estamos aqui hoje todos reunidos, como eu disse sempre, que seria para festejar o Natal, a passagem de ano e o Carnaval. Parece irónico, mas não é. É pura verdade. Não sou a única, todos vamos ter que fechar as portas até o dia 22 de janeiro, pelo menos. Este ano foi um ano muito duro, para todos. Para uns, mais do que para outros. Mas eu costumo dizer que o dinheiro não é tudo. Houve muitas perdas de dinheiro, houve muitas perdas de outras coisas. Mas eu quero dizer que eu conheci pessoas ao longo deste ano que vou levar, certamente, para a vida. Eu conheci a Pipoquinha. Obrigada, Pipoca. A Pipoquinha veio trabalhar para mim, porque achei que ela estava num momento mais frágil da vida dela, que também tinha umas necessidades, porque estava sem trabalho e eu dei de trabalho. e ela foi superior àquilo que eu estava à espera dela. Porque ela teve uma proposta de trabalho e ela disse, a essa pessoa podem esperar por mim, mas eu não vou cuspir no prato que me deu de comer. E eu não me esqueço disso, nunca. Obrigada, Pipoca. Obrigada, Pipoca. Obrigada, Pipoca. Obrigada, Pipoca. E há coisas mais importantes com o dinheiro, é a amizade. É o carinho e aquilo que a gente faz. Entretanto, conheci-te a ti também, Ricardo. Muito obrigado. Através da Natália Ferreira. Não está cá. Obrigada, Natália, por me teres apresentado, Lajinha, que realmente se veio a revelar para um amigo e que alinhem tudo, as maluquices. Quem me conhece sabe que eu alinhei quase tudo. Eu ainda alinhava em mais. Obrigada, Maria. Desculpa. Pipoca, Pipoca, deixa de estar, continua a ser como é. Depois eu queria fazer aqui um agradecimento aos meus tios, ao Fernando Cunha, à Dona Maria Lucinda, que eles sempre estiveram à espera de decidir a vida deles, sabiam de ir ou não para baixo, sabiam ou não havia passagem de ano. Ou seja, se houvesse passagem de ano, não iam. Se houvesse, ficavam. Eles sempre estiveram à espera, ou seja, nunca me deixaram na mão, nunca disseram a gente vai e o resto é com a Gémi. Ela que se enrasco. Estiveram ao meu lado. E não há palavras para tamanho para aquilo que eles têm feito por mim. Não têm havido. Obrigada. Obrigada do fundo do meu coração de vocês estarem sempre aí. É junto. Depois tenho aqui a minha Relações Públicas, que é uma chata do Caraças. A Paula é querida. Ela ajuda-me imenso. Ajuda-me principalmente no psicológico, que este ano não tem sido muito bom e que a gente não tem estado no nosso melhor. Ela ajuda-me. Ela é psicóloga. Exato. Ela ajuda-me mesmo muito. Obrigada, Paula, por estar sempre aí, por ela acreditar e achar que tudo vai ficar bem. O positivismo. Por achar que tudo vai melhorar. E a gente já está nesta luta há 10 meses. Há 10 meses, não é há 10 dias. É há 10 meses que estão-me arrastando. Não posso deixar de agradecer aos meus clientes, àqueles que estão sempre aqui comigo e que me dão força. Àqueles novos que conheci. Está aqui à frente uma mesa. Sabela Macieira. Gostei imenso de conhecer. Há outros que têm vindo aqui. Obrigada por estarem presentes. Não poderia deixar passar em branco. Ao meu staff, sem dúvida, sem eles o que é que gostaria. Artur, obrigada por estares também presente hoje. Sinceramente, obrigada mesmo. Queria agradecer ao Jorge, que é o diretor do Teatro do Dona Olimpia, que ao longo de 10 meses tenham cuidado de me perguntar se eu estou bem, se preciso de alguma coisa. Ao longo de 10 meses, o Jorge, duas vezes por semana, tem tido esse cuidado. E eu não me esqueço, Jorge. Não me esqueço das tuas palavras. A Sofia Matos é a nova professora de Zumba. Tem sido uma incansável também nesse sentido. A eles também, o meu muito obrigado. E para finalizar, não poderia deixar de falar do meu primeiro pilar. Senhor Machado, Uma salva de palmas para si. Obrigada por estarem sempre na retaguarda. Oh, senhor Machado, eu ligo a uma, ligo a as duas, ligo a as três. Tenho a sorte da mulher não ser ciumenta e de compreender tudo, porque ainda esta noite eu lhe liguei por razões privadas. Era uma da manhã quando liguei para ele e ele já me estava a resolver o problema às nove da manhã, já tinha o meu problema resolvido. Senhor Machado, é o pilar desta casa. Obrigada, senhor Machado, por ter estado aí sempre este ano em tudo. Como todos os anos, mas este ano a gente dá ainda mais importância porque está mais frágil. Eu agradeço ao facto de vocês estarem aqui, de podermos festejar esta passagem de ano ao dia 20 de dezembro. Eu acho que este ano, 2020, é para esquecer e eu em 2020, à meia-noite, vou dizer uma palavra muito feia. Por isso, eu só queria agradecer. Eu não podia deixar passar isto em branco. Obrigada, Leginha. Obrigada por estarem presente. E obrigada a todos os que não estão cá, mas que mandam mensagens, que perguntam se está-se tudo bem e que me dão a mim muita força e muita coragem. E a vocês todos eu não poderei nunca retribuir o carinho que me dão. Obrigada. Um bom 2021 para todos. Não vai ser tão bom quanto isso, vai ser reestruturação, vai ser de força, vai ser... Vamos ter que nos adaptar. Vai ser de muita... Luta. Luta. Exatamente, vai ser luta. Obrigada a todos. Obrigada, Leginha. Obrigada, Leginha. Obrigada.